Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um delicioso suco usando maracujá Para esse suco eu vou precisar da polpa de 3 maracujás Eu já abri eles no meio e vou retirar a polpa de todos eles Eu já retirei toda a polpa do meu maracujá Agora o próximo passo é eu colocar dentro do liquidificador E eu também vou adicionar 1 litro de água Esse liquidificador aqui pessoal tem a marcação de 1 litro de água bem certinho E agora eu vou bater só um pouco mesmo para que retire toda a polpa da minha semente Não precisa bater muito não Eu já bati um pouco E agora eu vou pegar uma outra jara com uma peneirinha assim E vou peneirar para retirar toda a semente Depois que eu tiver coado todo o meu suco Eu vou voltar ele novamente para o liquidificador Eu lavei já o liquidificador para retirar as sementes do fundo Eu também vou adicionar meia xícara de açúcar O que equivale a 10 colheres de sopa de açúcar E agora sim eu vou bater até que dissolva todo o açúcar Já está pronto Bem cremoso, bem gostoso e natural Se você gostou dessa receita Deixe o seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo